Últimos dias galera, pra vocês ganharem essa BMW aqui de 300 cavalos, cara, esse carro é muito, mas muito da hora Um sorteio todo legalizado pra vocês, cliquem no link, tá aqui na descrição, participem que são os últimos dias Cada adesivo que você compra, você ganha um número pra participar Tem camiseta, tem caneca, tem bastante coisa da hora pra vocês Cliquem no link aí e participem que eu vou entregar esse carro pra vocês pessoalmente Boa sorte Lu, esses dois aqui também refrigera ou não? Não, provavelmente não Ele não falou isso aqui, mas tem um negocinho de... Tem? Tem Pergunta pra ele O copo refrigera ali na frente? O copo aquece e resfria, legal né? É que eu viro os dois aqui dentro Sérgio Onde é o partilho desse carro aqui? Olha isso Aqui ó, botão start Liga pra gente ler Obrigado Todos os carros é lá Ajusta dessa maneira, banco, volante, retrovisor Aperta do lado Aperta do lado Isso, isso Ele abaixa e levanta também? Abaixa e levanta o volante O volante também é totalmente elétrico, né? Todos os carros elétricos fazem isso Não, tô falando no... parece que é assim que ele... Ah, o carro é a suspensão a ar Igual as Land Rover Então sobe e abaixa sozinho É, em cinco níveis, inclusive Legal o ar quadrisônio Vou ajustar aqui a temperatura Tá calor É, exatamente Vou colocar no alto aqui que fica melhor E aqui é um test drive genuíno porque a gente não combinou nada É, o carro não tava nem pronto É, o carro não tava nem pronto É, o volante tem que lembrar pneu, né? Mas já saiu, saiu, o carro tá sujo É, esse carro veio de Segonha, do lado interior pra cá Vou pra vender aqui, é Vem da filial nossa, né? A gente tem unidade no norte do Brasil, tem unidade em Dourados E a gente trouxe pra poder preparar o carro de Segonha, né? Pra poder colocar lá dentro E aí, o BMW é duro? Vão de macio Eu acho a calibragem da X5 muito boa Ela não é um carro macio demais E longe também de ser um carro duro Porque a piada que conta, Sr. Sérgio Que macio demais é bom só duas coisas, né? O sofá da sala e a picanha de churrasco Eu acho muito bom a calibragem O carro tem que ser firme pra te dar confiança, né? De fazer as curvas e tal Exato, comportamento dinâmico, retocável, né? Não tem o Roller, né? Não rolar a carroceria E o barulho é bonito, hein? É, eu não sei se lhe entre esse V58 É premiado todo mundo É excepcional, esse motor tá ganhando o prêmio Tem uma eleição mundial, né? Engine, Ears, Motors, né? Que é só pra... É, esse motor é um dos melhores motores já feitos, Vô Ele é muito, muito bom Tem arquitetura modular, né? Vô, quando você passar lá naquela... Vai até o final do Afonso lá Pra você passar naquele mesmo lugar e estacionar lá Mostra pra ilustração do negócio de estacionar lá sozinho Agora eu vejo por quê que eu dirijo assim Tem ligação de... É, você viu de onde vem, né? É, exatamente Aprendeu desde pequenininho Transferência total de gênio aí, viu? É origem genética Tá na família No tempo do Luan, ele era pequenininho Ele ia no banco pra fazenda com a gente, né? Que legal Quantas vezes que ele não caiu do banco no chão? Eu falei, cara, tadinho Que legal O seu Sérgio é muito nosso também Ele quer saber se ela anda mesmo Ah, então vamos fazer o seguinte Coloca no Sport, Vô, ela tá no econômico Deixa eu ver se tá funcionando o recurso, não sei Olá, BMW Deixa eu ver Não sei se o comando fosse funcionando Olá, BMW Vamos lá Como posso ajudar? Ah, tô entediado Não acredito nisso Talvez seja porque você ainda não experimentou o modo esportivo Aí agora a gente otimiza colocando o câmbio pra cá Deixa eu ver se a configuração tá coerente Tá, olha lá Aí o motor agora, obviamente, a entrega é maior A direção fica mais direta, mais comunicativa A suspensão mais rígida, mais firme Ele tira boa parte da assistência elétrica, da direção E a troca de marcha é mais rápida e mais próxima do red light Na faixa de corte O que é legal é ver o seu Sérgio acelerando É a impressão que é um carro menor, né? Aham A impressão que tá acelerando um carro pequenininho Ah, como ele é É a agilidade É o negócio de carro Você sabe que o seu Sérgio, vou falar um pouco dos bastidores aqui Seu Sérgio Pro vendedor é débil Vou falar uma coisa aqui O Luan tá gravando É quando pega pessoas por test drive que não tem experiência de direção Eu sofro muito mais do que... Do que pegar um cara que quer acelerar Não, nem comparo Eu tô aqui super tranquilo Não puxito nem nada Eu tô aqui conversando Afunda o pé, vô Pisa tudo Você pega um cara que, sabe? Uma mão de todo Nossa senhora Não é? Você não passa por todo? Muito bem, um perigo O tal do motoca E ela retoma bem, hein? Sim, você viu o nome que recuperou Isso se traduz em segurança Numa estação de estrada, né? Liga pra ele estacionar ali Fazer uma ultrapassagem na estrada Liga pra ela estacionar sozinha ali Tem que ter motor, né? Tem, vai devagar aí Vou pra ele colocar pra ela estacionar sozinha Vai naquele lugar lá Que você estacionou aquela hora É Pera aí Aqui Já estamos Precisa só dar seta Porque ela é ambidexta Ela para tanto pra esquerda Ou pra direita Para na segunda vaga ali Que é mais apertadinha É Na frente Isso Pode ir devagarzinho Isso Olha, ele já viu Mantém a seta Já viu uma foto Uma vaga É, mantém a seta Só mantém a seta Pode indo, pode indo Pode indo Pode indo Pode indo mais Pode indo A hora que ele der o ok Pode indo Opa O que ele está falando aqui Olha Identificamos uma vaga Aqui ele não consegue parar Vaga de shopping, né? Então tem que ser a vaga paralela de rua Eu vou dar o ok O pé de parking Para iniciar Tira as mãos do volante Olha lá O volante já ficou verde Eu assumi aqui Pode ficar tranquilo E Solte os freios Não faz nada Não faz nada Pode soltar Não põe o pé do volante Nem no freio Tudo automático Ele assume 100% Muito mais legal que a Pedais e câmbio Não, ele põe no parking Acho absurdo Ele para sim Os outros carros Você tem que frear, né? É, ele ficou acelerando E freando na Mercedes Aí ele ficou todo confuso No negócio Olha como é muito mais fácil Olha, ele está indo para a frente Olha lá Tudo sozinho Ele vai pôr no parking Esse é top Bem me dobra a vida Eu falo para você E olha o meu fio Vaga de baliza e detran Olha isso aqui Pertinho do meu fio E alinhadinho Alinhadinho Para o touro Vaga de teste Ela sai da vaga? Sai Aperta o assistente Estacionamento Lá em cima Só que aí é óbvio Ela vai dar uma mensagem Que mesmo assim Pode surgir algum Um motociclista Como estava, né? Só engatar ré Por gentileza Vamos ver se ela vai Passa a moto As motos Confesso Atrapalham Essas manobras Trânsito urbano É bom em shopping Local que tem É Pode tirar o pé do freio? Pode tirar o pé do freio Vamos ver Acionar o freio É Para o selecionamento É selecionar a seta Ah, é a seta para a esquerda Que você quer sair Isso Acionar o freio Já deu seta Ok Acelera um pouquinho Engata ela Já está Só tem que acelerar um pouquinho Não, pode soltar Ela vai Pode frear Ela não está funcionando? É, na verdade Não sei se ele pegou O parâmetro de veículo Passando aqui Ela tinha que fazer A manobra Já apontar o carro Para sair Agora o legal é A manobra É o reverse assist Isso é legal Tem um pouco Isso é Se puder fazer o seguinte Vamos subir aqui Lá no postinho Vamos lá Vamos aproveitar É Faz um retorno Por gentileza Seu Sérgio Obrigado Cara Eu fiquei impressionado Como ela é esperta Tipo Ele dá um pezinho E o carro já vai Já deslanta Os cavalos Põe a suspensão Dela no comfort shape É um quarto de milha Andador engana Vamos mudar Volto Porque assim Vamos pegar direito Subir A região do parque Dos poderes Porque No modo sport Ela sempre fica Com a suspensão Mais dura Então vai ficar Com a suspensão Mais travada Eu falei para ele Voltar para ela Para o normal Para ela ficar Mais confortável De novo Isso A direção Fica mais leve Olha que legal Mostrando Força lateral Aceleração Força G Bacana Quantos cavalos E torque Está consumindo De forma instantânea Sai a condição Lá nos bancos Ventila Tem a condição Lá no banco Tem A condição Lá no banco É muito gostoso É Que refresco Tem Lá para frente Só pode ir A gente vai parar No posto É No posto A gente pode brincar De uma situação Que é o reverse assist Esse posto Petrobras Na nossa direita Você vai você? Não, não É só mais uma É uma brincadeira Aqui Nesse Qual que seria a ideia Vamos fazer assim Vamos tentar fazer De uma forma Para parar Nossas vagas Assim Você fala? É Na verdade É assim Está vendo a bomba Aqui Diesel Parabéns Mais próximo Da bomba Por gentileza Vou pedir Esse favor Assim Tem que apertar Na lateral Isso Está ótimo Está bom Agora Vamos fazer o seguinte Vamos imaginar Ah, o senhor Essa bomba Não está funcionando Tem que parar Lá do outro lado Vamos sair à direita Aqui no posto Pode desligar o carro Vamos simular Uma situação Diferente Vamos desligar o carro Paramos aqui Está bem do lado Da bomba Diesel S10 Não é isso? Confere Mostra lá Está certinho Ok Liga o carro Por gentileza Aqui no botão Esse aí vai demorar Para acostumar Perfeito Ela ligou Ela ligou Já ligou É que você não escuta o barulho Ela ligou É que ela ligou Sempre o set elétrico É Aí ela aparece Ela ligou Ela ligou Isso Engata o carro A gente vai sair Aqui à direita Como se fosse Contornar o posto Fazer um circuito Aqui dentro Devagarzinho Vamos saindo Contornando o posto Vamos contornando Devagarzinho Vamos contornando Vamos contornando Vamos tentar entrar Na esquerda Depois da troca de óleo Nessa entradinha esquerda Que tem esse portão Entra lá Encosta no portão Já aceitei o que ela vai fazer É muito bom É Pronto Pode parar o carro Desliga o carro novamente Vamos brincar aqui Vamos supor que a gente desembarcou Desceu do carro O menino Frentista vai vir reclamar Pessoal Vocês não podem parar aqui não Vai atrapalhar aqui Puxa Não pode Mas pode parar do lado Daquela bomba Ela está desativada Você pode se acionar O carro lá Onde estava Onde estava Então liga o carro novamente Vai ser legal Vai ser legal Engata a ré Por gentileza Aí aqui Assistente de marcha ré Que é o Reverse Assist Eu vou apertar aqui Ele já ativou Assumiu o volante de novo Toda vez que os LEDs acesos São assinalados Significa que o carro Está no controle O que a gente vai precisar Só Como aqui tem um declive E obviamente Um câmbio automático Não automatizado Tem um conversor Ele joga a força Também para o câmbio Então de vez em quando É bom controlar no freio Não deixar de passar De 5, 6 por hora Só vai no freio Controlando Mas não faz mais nada Segura no freio De vez em quando Não deixa ele ganhar velocidade Ele vai voltar Exatamente onde a gente estava Vai freando Devagarzinho Isso Sempre Nessa velocidade Está ótimo Nesse meio tempo Dona Wanda Se o Sérgio Segura um pouco No freio Isso Ele está falando Que está chegando no próximo Peraí que eu estou Parou No mesmo lugar Onde a gente estava Olha lá a bomba A bomba está no mesmo lugar Bacana Muito legal Esse exercício é interessante Fazer na prática A avó adora uma tecnologia É só um botãozinho É só clicar no botãozinho Isso aí é bom Para você sair da garagem de casa Do mesmo jeito Você entrou Você sai da garagem de casa E o bom de mostrar na prática É que a tecnologia É totalmente confiável Não adianta o vendedor Falar Não existe Não sei Não sei Não sei se está A gente foi estacionar A Mercedes ali E aí o vô ficou com medo Na hora de estacionar Porque você tem que ficar freando E colocar para frente Para trás É É só um assistente Que é o mais comum Ela digite sozinho na estrada? Tem Condição sim Eu estou no nível 2 A avó Ela faz curva sozinha na estrada Curva Frenagem Toda intervenção Nossa Então é do Isso Isso é outra faz também Adaptativo Sim Faz também Todo esse pacote De segurança Intelligent Safety De mudança de faixa É um carro muito seguro E cada vez mais Essas intervenções de segurança Estão importantes Porque tem muita gente hoje Infelizmente Dirigindo e falando ao celular E aí Essas situações Acabam mitigando Um provável sinistro Um acidente Eu já fiz várias vezes De colocar no modo ideal Dos carros de ir sozinha E ficar mexendo o celular Pode mexer ela Dirigir sozinha Funciona 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 Dá para pular para o banco de trás Já fiz também Você pode colocar ela Para dirigir sozinha E pular para o banco de trás Dirigir sozinha Eu fiz isso na rodovia Tarde É, dá certo Não E da X5 Você viu que tem Tendo um tutorial já Quando o cara está no YouTube Porque tempos em tempos Tem que colocar a mão Coloca uma garrafa da água Um colocou a boneca Você que tem menina Igual a minha Eu também Baby Alive Cortou a cabeça Não encostou a cabeça Da boneca Outro colocou a bola de tênis Filpuda Encaixou A condição se vê A condição se vê Oton dá para a gente testar Na Afonso Pena agora Funciona Afonso Pena Ah, mas ele não vai usar Olha, tem um radar aqui Não, não é radar não Pode ir, pode ir Mais um semáforo Como está tendo semáforo? Como está tendo semáforo? Jesus É que eu não posso falar no vídeo aqui Mas tinha que mandar o engenheiro de tráfego de Campo Grande Porque o cara acabou O cara acabou com o Campo Grande O cara destruiu o Campo Grande Ele acha que qualquer situação de conversão Vamos pôr o semáforo Resolve com o semáforo Não tem estudo, né? Não tem Quem é condição semi-autônoma, né? Carro eu Carro eu É, o voo não vai usar a condição do semi-autônoma nunca O que que é? O voo não vai usar a condição semi-autônoma do carro nunca É? Eu odeio, é É bom uma situação que às vezes você pode estar cansado É? Ah Por exemplo Ah, vou tocar direto daqui para o São Paulo capital Chega uma hora, né? Porque eu só Eu não gosto de G, eu gosto de G É, é legal Eu percebo isso, não sei Eu também gosto Eu também gosto Não, e não cansa Não cansa de G Eu vendo o veículo Mas o neto, o Luan sabe Viu, Sérgio Pra mim Eu tô longe de ser o que mais entende, né? A gente aprende todo dia Com tudo e com todos Mas uma coisa eu falo O Luan sabe Pelo menos o que mais gosta de carro e BMW Sou eu Com certeza É você Desde moleque Eu sempre gostei Esse que gosta Desde criança eu já gostava de carro Igual o Luan Igual o senhor Ela arma launch, não, né? Arma launch Arma launch? Legal Ah, vou arma launch, então Ó É Pisa um pé no freio e outro no acelerador Só pra testar primeiro Pisa forte no freio Não, não, não Faz o contrário, né, vô? Coloca o pé esquerdo no freio Isso Aí dá um kickdown Aperta até o final Forte Mais forte Não Mais forte Até o final tem um botãozinho Tem que ser de uma vez e apertar o botãozinho Ah, não vou fazer isso O que que faz? Ela vai sair rapidona Ela vai dar um arranque É É Ótimo assim Você já sai forte, né, vô? E agora dá Porque ela já tá com o motor Na temperatura de trabalho, né? Com o motor frio ela não é É bonito o painel dela, hein? Bonito Bonito pra caramba E com conteúdo, né? Com interação Eu achei Mas pra mim o tapa na cara É legal, né? É o teto de Alcântara Nossa, o teto de Alcântara é o melhor de todos É O Luan gamou no teto dele Ah, o teto de Alcântara é muito legal É Mas dá um charme do outro dano Olha que empurra esse motor, né, cara? É Ó, deu 100 por hora, rapidão É, e um SUV grande, pesado, né? É menos de 5 segundos É, olha aí É muito forte Quanto se diz o tanque? É uma pergunta É um número de oposição Radar aí Não sei Quanto que será, assim? Eu sei Aqui também vou Não, aqui também vou Aqui do seu lado aqui é radar, ó Não, não, não Ele ia ser agora, tipo Ia pegar Pega aqui Oi? O radar pega aqui Eu sei que tem autoridade E você não pode virar pra esquerda também O que eu posso afirmar é que tem um cliente meu que de tanque cheio, campo grande E ele foi abastecer pra frente de Bauru Agora vamos confirmar a autonomia Você me perguntou Esse carro é a visio? Ah, é gasolina Gasolina Mas é híbrido, né? 69 É Esse que vem é híbrido também, né? E híbrido plug-in É o mesmo carro O mais legal desse aqui, Vô, é que além dele, tipo assim Você ter o carro híbrido Que é bem mais econômico que um gasolina normal Na cidade você consegue usar ele 100% elétrico Então você nem precisa abastecer na cidade Você usa só o elétrico Se você quiser Ela tem bateria assistente pra usar só o elétrico aqui ou não? Essa bateria tem uma duração de vida? Não Ó, agora tá só no elétrico, ó Desligou o motor É Tá vendo? Não, assim é só elétrico E é isso que você tá perguntando? O elétrico é elétrico? Não, a bateria dela vai durar Dura acho que 15 anos 10, 15 anos Você não vai estar com ele Quando vencer É, quando vencer Já passou Que legal a telinha aqui Vô, a telinha daqui de trás você vai gostar É, tem duas telinhas gigantescas aqui atrás É, dá pra colocar filme É como se fosse um iPad, né? É Mas eu fiquei, eu gostei do barulho desse carro É bonito É, um barulho, um barulho Não é Bem calmo É o carro bem macio Tá, vou passar, então Ah É É Não é Não tem como comparar, é um carro esportivo com um carro de uso. Uma coisa legal de você usar um carro desse aqui no dia-a-dia é que ela é confortável, é econômica e tem tudo, tudo que você vê o carro tem, é um completaço, mas com certeza a GLS é mais confortável que essa aqui, não tem como comparar também, aí tem que pegar uma X7 para comparar com essa aqui. É, um entre-eixos maior, mas não precisa caprichar, seu Sérgio, se quiser desbarcar, eu fico preocupado às vezes do Navanda descer, isso, pode, isso, tá perfeito, seu Sérgio. O mais importante é a experiência que o senhor teve de condução, né, para saber a opinião. Sujeira, vó, esse é velho, né, não, mas é para sair água. Ah, é? É. Sabe que a porta entra água dentro, toda porta entra água dentro. Não, a gente pegou ela no estoque ali, o Smith até falou, não, mas esse carro está no estoque, eu falei, Smith, mostra para vó, eles vão embora hoje, se você não mostrar hoje, mas você não vai mostrar mais.